Fala galera, beleza? Eu sou o Pablo Felipe do canal Brutus Sincere e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem tá chegando agora já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito para estar nos ajudando porque aqui no canal temos conteúdo diariamente. São dois vídeos e um short todos os dias, galera. Então já se inscreve porque o que você não encontra em nenhum outro canal no YouTube vocês encontram aqui no nosso canal. Então já se inscreve e deixa aquele like no vídeo e hoje estaremos experimentando. O energético da Bioleve. E a pergunta fica é, será que é bom? Será que vale a pena? Vamos descobrir isso, assista o vídeo até o final, mas antes, roda a vinheta! E galera, esse energético aqui é o seguinte, a gente comprou numa lojinha de R$1,00 e o valor dele foi R$3,00. R$3,00, galera. É o energético, Energy Power da Bioleve. Fala um pouco mais aí pra gente, Michael. Eu achei bem legal, né, Laga, na hora que eu vi esse energético aqui da Bioleve. Porque até então, a experiência que eu tinha tido com a Bioleve era de água, né? Eu sempre vi as águas da Bioleve. Ai, já vi suco. É, exato, isso que eu ia até comentar, né? Aí, água, não tem como eu dizer, boa, ruim, normal, né? E aí depois eu comecei a ver sucos, né, nas brasileiras, o suco da Bioleve, nunca experimentei. E, enfim, encontrei o energético. Achei legal, bora levar, bora. E aqui estamos. É um composto líquido pronto para o consumo à base de taurina e cafeína. A descrição básica de qualquer energético aí que você tá acostumado a beber, tá? Os ingredientes, galera, eu nem vou comentar muito porque ele não difere muito dos ingredientes de um energético tradicional aí, né? Basicamente, vitaminas, corantes, cafeína e taurina, água gaseificada. Basicamente isso, tá? Essa embalagem dele é bem engraçada porque ela parece que é um plástico aqui, né? Envolto da latinha de alumínio, não é a latinha impressa na própria lata, né? Mas, até então, isso não vai fazer tanta diferença assim. Bora ver aí se o sabor é bom, se é top, se a Bioleve tá vindo com tudo aí pro mercado energético, já que ela já é uma empresa do ramo de bebidas. É isso mesmo, galera, bem diferenciado, ó. Inclusive, você pode tirar e beber só na latinha de alumínio, que legal. Hum, esperava mais. Não é porque a Bioleve fabrica água que o energético precisa ser bem aguado, né? Fala a sua opinião pra gente. Hum, galera. Realmente, o energético é bem aguado. É, ele puxa um pouquinho mais pra, não vou dizer acidez assim, né? Um pouquinho mais ácido, sim, tá? E é mais aguado mesmo. Não é cheio de qualidade. Por 3 reais dá pra agregar um pouquinho mais. Ou até então comprar, é, basicamente, pelo menos o valor energético desse mesmo padrão assim, um pouco melhores, tá? Imagino que pra acompanhar uma bebida, acompanhar um drink, possa casar aí, você nem vai perceber muito. Mas pra beber só o energético em si, falando só do energético em si, não achei tão bom. Eu dou pra ele uma nota 6,5, tá? Ele é bem mais ou menos mesmo, certo? Lembrando, galera, que não é porque foi barato e tal. Aqui a gente não tem isso. A gente já experimentou coisas ainda mais baratas, energéticos ainda mais baratas e gostamos. Mas esse, infelizmente, não é o caso. Eu achei ele bem mais ou menos. Mas, se é uma opção mais barata do que 3 reais aí na sua cidade e você tá muito afim de comprar, pode comprar aqui, que nem eu falei, com um drink, vai bem. Mas, no geral, é isso. Bom, galera, é o seguinte. No vídeo anterior, experimentamos um energético de 1,50 que, na minha opinião, é melhor que esse daqui. Então, pelo preço, eu achei caro. Achei que não vale a pena. E, na minha opinião, é melhor a Bioleve ficar só com água mesmo, porque energético não tá com água. Ou então melhorar, né? É. Melhor melhorar, tá? Não é ruim. Dá pra beber. Mas não é bom e é aguado, tá? Eu esperava um pouco mais. Não vou mostrar o energético de 1,50 que a gente experimentou aqui, porque meio que eu vou fazer uma propaganda nesse vídeo aqui. O link vai estar fixado aí nos comentários, tá? Quem quiser dar uma olhada. Bem legal. Achei bem gostoso o outro e achei melhor que esse daqui. Na minha opinião, não é ruim, mas não é algo que eu compraria novamente, tá? E o preço eu achei um pouco elevado pelo que oferece, tá? Mas, e aí? E você de casa? Gostou desse energético? Achou que valeu a pena? Deixa aí embaixo nos comentários a opinião de vocês. Comenta também o valor na cidade de vocês. Não esquece de deixar aquilo lá e se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito. Tamo junto. É nóis. Falou e fui. E até o próximo vídeo. Fui.